Pode crer E o povo é isso mesmo, irmão! Nem pensei Se isso ia ser bom Só que eu sei Mudar a inversão Sem motor Sentir a rotação E o povo é isso mesmo, irmão! Outra vez! Nos toca a decisão Descobrir A nova direção Fazer som Voltar revolução Tardeza Na arco-inspira Som! Como um passo ao lado Fazer a transição Tardeza 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 Que vai semana Tardeza Sim Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.